Ícone mundial na luta pela igualdade racial, o ex-presidente Nelson Mandela vai ser enterrado no próximo dia 15, onde nasceu numa aldeia no sul da África. Antes disso, terá uma cerimônia na cidade de Jonasburgo, onde a presidente Dilma Rousseff deve participar. O homem do sorriso fácil no rosto passou 27 anos na prisão devido à luta pelos direitos da população negra. Na África do Sul, era a época do Apartheid, o regime de segregação racial que negava aos negros direitos de cidadania. O Apartheid trouxe violência e embargo comercial contra a África do Sul. Após sair da prisão, Mandela recebeu em 1993 o Nobel da Paz e em 1994 foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. O governo de Mandela foi considerado conciliador e responsável em restabelecer a democracia no país. Uma nova constituição garantiu direitos iguais para negros e brancos. Mas os anos de prisão deixaram uma cicatriz, uma pneumonia mal curada. Desde o fim do ano passado, Mandela lutava contra uma infecção pulmonar. O ex-presidente da África do Sul morreu em casa aos 95 anos. A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota de pesar pelo falecimento de Nelson Mandela e afirmou que o exemplo do ex-presidente da África do Sul vai guiar todos aqueles que lutam por justiça social e pela paz no mundo. A presidenta Dilma Rousseff deve participar da homenagem à Mandela na África do Sul na próxima semana. E na costa do Sauípe, na Bahia, onde participou da cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a presidenta pediu um minuto de silêncio para o líder africano. Um minuto de silêncio em memória do grande líder sul-africano, Nelson Mandela. O Brasil e o povo brasileiro se inclinam diante da sua memória. Eu acho que o Mandela é uma luz, é uma estrela que se acende no céu para todos nós, no sentido de que vale a pena fazer política quando você a faz para servir o povo, especialmente aqueles que são vítimas da exclusão e da discriminação. Legenda Adriana Zanotto